Uma pesquisa feita pela Confederação dos Municípios aponta que a maioria das cidades não tem estrutura hospitalar para atender a demanda de uma pandemia. No Rio Grande do Sul, foi confirmada hoje a primeira morte de uma profissional de saúde no estado. Este é o único posto de saúde de Vestifalha, a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. O hospital só no município vizinho, Estrela, que também atende outras cinco cidades. Decretamos calamidade pública também no nosso município, divulgando para a nossa população a importância do isolamento, do distanciamento e assim por diante. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios revela que esta preocupação é geral. 90% dos prefeitos entrevistados responderam que não possuem estrutura do SUS para enfrentar uma epidemia. 70% decretaram situação de emergência ou de calamidade pública para ter acesso a recursos federais. Segundo Glademir Arold, presidente da CNM, a maioria dos municípios não possui leitos de UTI. Há uma angústia muito grande por parte dos gestores locais neste momento, porque primeiro não tem estrutura, segundo não tem a segurança de que a sua referência terá estrutura suficiente para ter em toda a região. O levantamento ainda mostra que 99% dos entrevistados suspenderam aulas e 70% fecharam o comércio para evitar a transmissão do vírus. Em Porto Alegre já são mais de 260 casos e 6 óbitos. A técnica de enfermagem Mara Rúbia Cáceres, de 44 anos, foi a primeira vítima da área da saúde. O governador do estado reforçou a importância de manter as medidas restritivas. Tenho insistido, não é sobre não ter coronavírus, não é sobre não termos mortes, infelizmente. Isso não é algo que nos seja possível fazer, evitar mortes, mas é possível sim e nós vamos evitar as mortes por falta de atendimento.